o salve galera original sneakers na área eu sou Thales seja muito bem-vindo a mais um vídeo o Stan Smith esse é o meu predileto dos Stan Smith Muppets baby a qualidade do material esse tênis é muito legal para usar com tudo 429 99 e tem vinte por cento de desconto a esse daqui tá 799 99 número 48 número 47 mais um 47 45 no Harden número 42 1199 99 1200 reais vai ter aí vinte por cento de desconto e esse tênis aí é diferenciado e a por dentro conforto boost e não curti muito a cor mas é um baita tênis e Sinise aí ó 400 reais aí ó arredondando tem vinte por cento de desconto vai ter aí oitenta reais de desconto e esse daí é o tênis da Jade Picon eu não sei bem quem é Jade Picon mas sei que ela é uma milionária uma influencer alguma coisa do tipo o tênis ficou legal não sei o valor para colocar na lixa eu levava para andar de skate com ele só arrancava aquelas partes aí no calcanhar que eu não curti muito não e esse tênis tá muito bonito também ó 499 99 500 reais tem vinte por cento aí vai para 400 reais 999 99 99 99 99 tá bonito esse 4d ultra 4d e tiraram boost né do ultra boost colocaram tecnologia 4d esse nmd eu gostei gostei bastante número 42 tem dois 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 pares mas o valor 1200 o farrel também né do farrel era 1200 mas tinha abaixado bastante o valor aí quando colocaram no paredão agora esse daí não é 1200 tem vinte por cento aí em cima desse valor 599 99 4d tem bastante o número 39 500 reais com desconto sai 400 599 99 99 e está bonitão hein tá caro mas é esse tá bonito é por isso que eu falo precisa de tênis calça 42 dá uma olhadinha no Instagram original sneakers da online tem muitos tênis legais no precinho tempo uma blaze como suede tem adidas tem riboc classic e tem Kicks hexagon Kicks hexagon Kicks hexagon tá no precinho hein chama número 42 e esse daí em Superstar tá lindo demais o precinho salgado né para uma criança que vai perder rapidinho a gente compra tênis pra gente mas aí dura anos e anos agora para criança não né usou um pouquinho já era foi-se nmd então é isso não se esqueça a calça 42 chama tem New Balance 530 número 43 ó 110 reais aí esse chinelo número 34 35 do Flamengo então número 42 tem muitos tênis legais tem New Balance 247 tá show número 42 então chama lá no Instagram que você não vai se arrepender ó mais um Nisa bonito esse tênis aí e aí ó 20% de desconto tênis mais básico mas um tênis bonito ó mais NMD segura aí ó o valor tem 20% aí para dar uma ajuda esse NMD eu acho ele bem legal NMD fez muito sucesso ó 350 reais esse Stan Smith mas tem 20% de desconto algumas chuteiras tem gente que pede aí para mostrar ó não tem muitas não tem muitas não mas vamos mostrar aí o que tem na loja 20% de desconto ó 429 essa daqui ó um pouquinho mais de 80 reais aí de desconto olha o que tem olha o que tem 299 99 300 reais mas essas aí não tem 20% eu curti no preto então é isso aí galera Adidas da rua Teodoro Sampaio no centro de São Paulo espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal e precisou de alguma coisa chama que eu faço assessoria compro e envio para você valeu e até o próximo vídeo